Boa noite a todos, meu nome é Raoni, sou representante da Associação Sul-Americana de Buguê em Belo Horizonte. Estamos aqui reunidos na sede central em Uberlândia, no dia 9 de janeiro de 2014, encerrando uma semana de estudos profundos e imersos, onde um dos principais temas foi o Tio XM. Estou aqui com o Sr. André Portoluzzi, um dos alunos mais antigos da nossa escola, desde que Shidoshi Jordani estuou um trabalho, aqui no Brasil ainda, e que está estudando para a graduação de Shidoshi e fazendo todas as preparações necessárias para a graduação. E ele vai nos contar um pouquinho sobre os estudos que ele fez neste campo. Boa noite, André. Boa noite, Sr. O que o Sr. poderia nos dizer sobre o povo XM? Bem, primeiramente trata-se, podemos dizer, de um povo bastante antigo e controverso, e isso deve-se à sua natureza difícil, constantemente perseguida, onde para subsistir através das eras de sua marcante história, teve sempre a necessidade de superar-se, evitando, é claro, seu extermínio provocado por organizações sociais notadamente decididas a eliminá-los, em particular, por possuírem traços físicos, étnicos, culturais e religiosos, inclusive, diferentes dos nipônicos daquela época, que eram os imperialistas. Essa colocação do Sr. nos traz uma questão interessante. Qual a origem, então, já que eles eram tão diferentes dos nipônicos imperialistas, qual seria a origem desse povo? Nesse ponto, existem diversos estudos que procuram elucidar esta questão. Alguns com maior êxito que outros, é claro, entretanto, sua origem resguarda-se, se a gente pode assim dizer, nas brumas do tempo. Todavia, uma possibilidade se vislumbra, por exemplo, através dos estudos propostos por alguns, como o ilustre pesquisador Rolf Knudsen, onde nos apresenta a possibilidade migratória ocorrida após a última era glacial, isto, mais ou menos, 10 mil anos antes da era cristã, aproximadamente, no que se pode enquadrar, mais ou menos, durante o período existencial das tribos Romon, em que a sua formação estaria a partir das migrações humanas oriundas da região do noroeste da Sibéria, que teriam adentrado o arquipélago japonês através de uma passagem de terra natural, que existia entre o continente asiático e a ilha de Kyushu, mais ao sul, no arquipélago japonês. Anteriormente, a elevação dos oceanos é que propiciaram essa passagem natural, digamos assim. É importante salientar que, durante este percurso, existiu contato com várias tribos e cada uma com sua raiz religiosa, inclusive muitas delas xamânicas, apresentavam também características estas, como a sua cultura, etnia própria. Existem, por exemplo, traços de divindades encontradas no Japão Antigo, que são rastreados, inclusive, a este período de imigração, que sugere fortemente a influência destas passagens, desse contingente humano por essas regiões. Nós não podemos também pensar que em sistemas defensivos não se deu tal influência. Deu-se essa influência também, inclusive sistemas de caça, que tinham características destes locais e que foram agregadas, digamos assim, por esse povo de imigração. Inclusive, diversos historiadores apontam para uma... Digamos que, uma existência de traços, posturas, princípios mongóis das antigas artes de guerra destes, que são encontrados em formas antigas de kumyuti até bujutsu, bujutsu, ou digo, jujutsu, da nossa escola. Mas então, Sr. André, o que o senhor poderia nos dizer sobre os estudos que o senhor fez ao longo dessa semana sobre o Tio Xen aqui na sede central da ASB? Bem, talvez possamos afirmar que compreendem um conteúdo técnico-cultural vasto e muito antigo, como se poderá constatar nos vídeos lançados durante a semana, que a gente está passando, não é? Onde talvez possa se encontrar um entendimento particular, digamos assim, sobre a terminologia que, entre aspas, emprestada do mi hongô, passou, durante vários séculos atrás, a ser identificada culturalmente, falando linguisticamente ao povo Xen, significado como, por exemplo, o domínio do tempo e espaço, a despeito da tradução literal desses termos atualmente. Assim, eu penso que, no intento de entendermos este raciocínio muito especial, hoje, nota-se inicialmente que o esforço empreendido por um povo, vivendo em uma organização social tribal, de manter sua existência a qualquer custo em frente a uma organização social bericosa e opositora, à época, que era a situação da sociedade nipônica, eles utilizavam de meios de fortunas simples e abundantes em ambientes retirados junto a florestas, por exemplo, onde eles habitavam, não é? Para que, através desses materiais como pedras, cordas, tecidas para uso diário, por exemplo, eles pudessem, agregando esses materiais, consequências de movimentos pontuais, objetivos, eficientes e eficazes, visar a manutenção da vida em momentos de embates vivenciados por eles, contra oponentes que eram muitas vezes melhor amados, melhor equipados, então, uma situação de vida ao extremo, não é? Bom, então, Sr. André, para nós fecharmos com chave de ouro essa entrevista, eu gostaria que o Sr. pudesse compartilhar conosco as conclusões que os estudos do Sr. levaram, nós sabemos que o Sr. está estudando por uma graduação muito alta, esteve ao longo de toda essa semana estudando diretamente, em contato diário, constante com os estudos de Tiago, então, quais foram as conclusões, como o Sr. percebe este povo que nós acreditamos ser a origem da nossa escola? Ok. Sensei, de certa forma, esta questão poderia se mesclar com a resposta anterior, não é? Porém, vejamos assim, de outro prisma, podemos dizer que se trata de algo muito especial, particular e antigo de um povo, o Shizen, representando um verdadeiro privilégio de se ter a oportunidade de estudá-los. Sem dúvida que, para o integrante de uma escola de Bouguê, é um profundo legado antropológico que os mais antigos na arte nos fazem a nós chegar, não é? Entretanto, num parêntese, a gente não pode acreditar que eram os únicos povos existentes durante aquela época ou aquele período, não é? Outros existiram, outros foram exterminados, mas, desta conclusão, nós podemos acreditar que realmente eram pessoas de grande fibra e fizeram por manter e trazer até os dias de hoje, não é? Se assim a gente pode dizer, um legado muito valoroso. Bom, eu creio que talvez tenhamos conseguido responder ao senhor, agradeço a sua atenção e muito obrigado. Nós agradecemos ao senhor pelos ensinamentos, pelo conhecimento que o senhor pôde compartilhar com todos nós. Obrigado por todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.